Estamos chegando no nosso destino final e a noite não acaba aqui, está só começando. Se acham que o metrô para, muito pelo contrário. Aí é que nós começamos a trabalhar aqui à noite. Esses trens que você está vendo passar aqui, ó, ficam trens ao longo da linha para eles saírem nas primeiras horas da manhã. Cada um fica num local diferente. Ele autorizou, agora a gente vai. Aqui é a zona de transferência entre o pátio e a linha. Nós vamos preparar agora esse trem para limpeza profunda. Piso e paredes. A gente deixa as cotas isoladas. Pronto. Aqui essa porta fica bamba. Fica bamba para elas poderem... Ó, está vendo? A gente puxa, ela vem, para elas poderem limpar. A gente observa tudo, os equipamentos, estão tudo em ordem. A gente faz isso de carro em carro. A gente faz isso de carro. Então, gente... A gente olha assim. A gente faz isso de carro. Karena, gente faz isso de carro. A gente faz isso de carro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a única falha do trem? Nós vamos preparar esse trem aqui e verificar se tem algum equipamento, algum disjuntor desarmado. O trem já está preparado. Agora eu estou aqui esperando dar meu horário, 4h37, para fazer a minha primeira viagem do dia. Esse trem sai daqui 4h37, vai chegar no Tucuruvi por volta das 5h15, 5h20. Exatamente nesse horário, todos os trens saem dos seus lugares ao longo da linha.